E dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido em uma casa ontem à noite na Vila Santo Antônio, zona norte de Rio Preto. No momento da abordagem feita por policiais do BAEP, o menor foi flagrado com um saco de drogas na mão. Mais entorpecentes foram encontrados no forro da casa. A gente está observando, olha, tudo pronto para venda, viu? Os policiais também apreenderam uma balança, uma faca, mais de R$ 600 em dinheiro e um revólver calibre .38. Os suspeitos foram encaminhados para a central de flagrantes e ficaram à disposição da Justiça.